A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As histórias e estratégias da arte da guerra são reveladas em detalhes para ajudar a solucionar um mistério militar. Os resultados das maiores batalhas americanas foram previstas há dois mil anos? O livro profetizou o destino dos nazistas? Viu como o norte venceria a guerra civil? E por que os Estados Unidos seriam derrotados no Vietnã? Entenda as lições da arte da guerra e você vencerá. Ignórias e você lutará na escuridão. A arte da guerra O rei He Lu, governante do estado chinês de Wu, agonizava diante de uma ameaça iminente. Um vizinho hostil estava pronto para invadir o estado. Desesperado para defender o seu reino, He Lu convoca uma das maiores mentes militares da história. San Tzu San Tzu é significativo porque tem uma filosofia holística coesa sobre como abordar a estratégia. Se você ouvir San Tzu, se seguir os princípios dele, você será vitorioso. Se você ignorá-lo, é por sua conta e risco, porque com certeza você vai perder. San Tzu garantiu ao rei He Lu que podia treinar o exército de Wu, que está em menor número, para superar e derrotar a força invasora. O rei He Lu fez uma pergunta a San Tzu. Desafiou San Tzu de uma maneira que foi meio jocosa. Ele disse, você afirma que pode transformar qualquer um em soldado? Pode transformar as mulheres do palácio, aquelas concubinas mimadas e moles, numa força militar? E San Tzu respondeu, é claro que sim. Ele simplesmente mostrou às mulheres quais eram as manobras mais importantes. Escolheu as duas concubinas mais antigas para servir como líderes de pelotão. E as encarregou de supervisionar a disciplina em suas unidades. Mas quando San Tzu ordenou que o exercício começasse, as mulheres simplesmente começaram a rir. Então San Tzu disse, está certo. Talvez a minha instrução não tenha sido clara. Agora vou repetir as minhas instruções usando uma linguagem simples. Ele disse às concubinas que quando os tambores soassem, elas deveriam se reunir como soldados com lanças e espadas e ficar em formação. E na segunda vez, o que aconteceu? Elas riram de novo. San Tzu disse, que se as ordens não eram claras, era culpa do general que os soldados não obedeciam. Mas se as ordens fossem claras e elas haviam sido claras, era culpa dos oficiais subordinados se as ordens não eram obedecidas. Mas só havia uma maneira de San Tzu convencer as concubinas de que realmente falava sério. Para San Tzu, a guerra era uma questão de vida ou morte. Esse é o princípio básico de seus ensinamentos. E uma vez que fosse compreendido, todos, do líder até cada um dos soldados, estaria motivado para vencer. San Tzu nomeou dois novos oficiais. As mulheres, então, seguiram as suas ordens sem hesitação. E a grande lição aprendida nesse incidente e uma realização trágica para o rei Helu, é que até mesmo em um estado como Wu, que é relativamente fraco em termos numéricos, se comparado ao seu vizinho Shu, pode, apesar de tudo, produzir uma força militar disciplinada e eficaz. Mas só se levar os ensinamentos de San Tzu ao pé da letra e implementá-los entre os militares. Embora as mulheres jamais fossem para um campo de batalha, San Tzu conseguiu o seu intento. O rei Helu indicou San Tzu como comandante do exército Wu. San Tzu, então, deveria cumprir a sua promessa e treinar uma força de 30 mil homens para lutar contra um exército dez vezes maior. As estratégias e táticas que ele usou nesse confronto tornaram-se a fundação de sua grande obra, a arte da guerra. San Tzu escreveu a arte da guerra por volta de 500 antes de Cristo. O livro foi escrito verticalmente em tiras de bambu, cada uma com 21 centímetros. Cada tira contém de 15 a 20 ideogramas chineses. As tiras, então, foram minuciosamente unidas umas às outras. E nos 13 capítulos de A Arte da Guerra estão os segredos para o sucesso. Se você entende a arte da guerra e os princípios contidos nele, pode prever o resultado de guerras ou batalhas. A arte da guerra está repleta de ideias importantes. Mas três princípios básicos se destacam e unificam a filosofia de San Tzu. San Tzu diz, conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. E em 100 batalhas, você nunca correrá perigo. Em A Arte da Guerra, entender o seu inimigo é crucial para a vitória. San Tzu diz que vencer 100 batalhas não é o auge da habilidade. Mas que subjugar o inimigo sem lutar, é. A luta custa vidas e dinheiro. San Tzu estima o general que é mais astuto e não mais forte do que o seu oponente. San Tzu diz, evite a força, ataque a fraqueza. No decorrer da história, exércitos se enfrentam frente a frente no campo de batalha, para mostrar a sua força e coragem. Mas San Tzu não liga para a glória. Ele só quer vencer. Embora cada um desses princípios seja importante, pense neles como filamentos de uma corda bem forte. Individualmente eles podem ser fortes, mas quando você os junta e usa holisticamente, são impossíveis de arrebentar. Por mais de mil anos, os escritos de San Tzu ficaram ocultos, disponíveis apenas a imperadores e estudiosos autorizados. Eles foram descobertos no Japão, no século oitavo. E desde então, os seus ensinamentos se espalharam pelo mundo. Mais recentemente, a arte da guerra deu origem a centenas de livros que aplicam os seus ensinamentos aos esportes, política e negócios. Hoje o livro faz parte do currículo de muitas escolas de guerra, inclusive o West Point. Mas como veremos, nem sempre os conselhos de San Tzu são seguidos. E isso quase sempre leva ao desastre. Acho que com o passar do tempo, se os generais tivessem dado ouvidos a San Tzu, provavelmente não teria havido muitas das sangrentas guerras de atrição, sofridas pela humanidade. Ele era muito centrado na noção de como atinjo o meu objetivo, com a menor quantidade de recursos e com a menor quantidade de destruição. Os princípios de San Tzu estavam para ser testados. San Tzu treinou o exército de Wu para se defender do poderoso estado de Shu, a oeste. No início dessa guerra entre Wu e Shu, quando San Tzu recebeu o comando de um exército de Wu, parecia que Shu tinha todas as vantagens. O exército de San Tzu tinha apenas cerca de 33 mil homens, enquanto as tropas de Shu tinham centenas de milhares de homens. E liderando os 300 mil guerreiros de Shu, estava Nang Yua, um primeiro ministro corrupto e com fome de poder. Nang Yua abriu uma trilha de destruição pelo interior da China. Em franca desvantagem, de 10 para 1, San Tzu poderia preparar as suas defesas e esperar pelo ataque de Shu. Mas sendo San Tzu, ele fez o inesperado. Ele invadiu Shu. San Tzu não realizou um ataque direto e frontal ao exército de Nang Yua, mas escolheu alvos mais frágeis, como postos avançados remotos e travessias de fronteira. Não seria sábio, por parte de San Tzu, tentar buscar um confronto decisivo no início dessa guerra, atacando o exército de Shu diretamente. Ele simplesmente não tinha o volume necessário para isso. San Tzu atacou com uma velocidade surpreendente e eficiência brutal. Nang Yua imediatamente lançou contra-ofensivas, mas quando os reforços chegaram, os soldados de San Tzu já haviam partido e estavam atacando outro local. Ao obrigar Shu a manter as suas forças em movimento constante pela fronteira, ele frustrou os líderes inimigos e ao mesmo tempo ganhou um entendimento muito melhor da maneira como os exércitos de Shu lutavam. Após cada batalha e escaramuça, San Tzu ganhava um entendimento melhor de seu inimigo. Em a arte da guerra, San Tzu diminui a importância do ataque direto e põe ênfase nas manobras, na surpresa e no engodo. Toda guerra deve ser baseada no intelecto. De fato, as maiores batalhas de todos os tempos foram vencidas pelo cérebro e não pela força bruta. Mas isso não impediu que Nang Yua tentasse. Ele acabou deslocando 100 mil soldados para tentar acabar com os ataques. Isso me lembra a diferença entre o xadrez e aquele jogo chinês Go. O xadrez é baseado na atrição. Você começa com muitas peças no tabuleiro e no decorrer do jogo elas são eliminadas e no final você fica com pouquíssimas peças. O objetivo do xadrez é forçar o seu oponente a se render, eliminando as peças dele. Cada peça tem o seu valor e só pode se mover de maneira específica. A meta do xadrez é matar o rei. É um contraste com o jogo chinês do Go, que começa com o tabuleiro vazio e você usa o menor número de peças possível para conquistar o máximo de território que puder. O objetivo do Go não é a destruição das forças do oponente, mas a conquista de espaço. A meta do Go é capturar o máximo de território com a menor quantidade de peças. Usando uma estratégia semelhante àquela do Go, Sanzu decidia onde e quando lutava. Ele evitava o contingente mais forte do exército de Nang Yua e atacava onde ele era mais fraco. As táticas de guerrilha de Sanzu contra as forças de Shu ecoam história afora. Mas é durante uma guerra infame, mais de dois mil anos depois, que elas mais ressoam. E onde o segredo derradeiro de Sanzu se torna mais evidente. Em meados dos anos 60, a maior superpotência mundial lutava contra os comunistas norte-vietnamitas em um país menor do que o estado de Montana. O general William S. Molland, um intransigente oficial da ativa na Segunda Guerra Mundial, via o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, onde os exércitos se enfrentam frente a frente. Mas diferentemente do xadrez, o Vietnã não tinha nenhum objetivo claro para o general atacar. Foi o caso clássico de um general lutando a sua guerra mais recente, no sentido de que as lições que ele havia aprendido lá se aplicavam apenas parcialmente. Ao Vietnã não havia nenhum objetivo fixo. A ser tomado não havia nenhuma unidade fixa para ser destruída. Ninguém entendia isso melhor do que Vô no Yen Diap, um general norte-vietnamita que via o Vietnã como Sam o veria, como um tabuleiro de gol. Em vez de enfrentar o grande poderio militar norte-americano diretamente, ele usou forças insurgentes, os Vietcongs, para realizar ataques relâmpago por todo o país. Vimos algo muito parecido com os ataques de Sun Tzu a Shu, nas táticas e nas operações norte-vietnamitas na Guerra do Vietnã. Diap havia aprendido o princípio de Sun Tzu, que era mais importante ser mais inteligente do que o inimigo, e não mais poderoso. E que são táticas e estratégia, e não um poder de fogo superior, que levou os Estados Unidos a perderem a guerra no Vietnã. Derrota que Sun Tzu previu milhares de anos antes. E a maneira como Sun Tzu foi capaz de fazer isso, assim como prever o resultado da invasão da Normandia, e o último e angustiante dia de batalha de Gattsburg, está para ser revelado. Sun Tzu diz, na guerra, a superioridade numérica apenas, não oferece nenhuma vantagem. Não avance contando apenas com o poderio militar. Eram meados dos anos 60 no Vietnã. O general norte-americano, William Westmoreland, ordenou bombardeios aéreos intensos. Os Estados Unidos acabariam lançando quase 7 milhões de toneladas de bombas sobre a Indochina durante a guerra. Mais do dobro da tonelagem de todas as bombas lançadas pelo país, na Segunda Guerra Mundial. Mas os americanos estavam para aprender a segunda lição de Sun Tzu da maneira difícil. Que apesar do poderio militar superior, e da bravura de seus soldados, os Estados Unidos não conseguiriam vencer aquela guerra. Não dependa de seu poderio militar. Entre 1959 e 1975, os norte-vietinamitas travaram uma guerra desesperada contra o governo sul-vietinamita e os aliados americanos. E embora tivessem inferioridade bélica, quando você analisa como a guerra foi travada e vê através dos olhos de Sun Tzu, fica evidente como eles prevaleceram. Westmoreland usou uma estratégia baseada no xadrez. Impedir o avanço comunista matando a maior quantidade possível de norte-vietinamitas e vietcongs. Inversamente, o adversário de Westmoreland, o general norte-vietinamita Vono Yen Diap, usou uma estratégia mais parecida com a de Sun Tzu e do Gol. Westmoreland tentava desgastar o inimigo matando a maior quantidade possível dele. Enquanto isso, Diap encarava o conflito da perspectiva do Gol com o seguinte pensamento. Como conquisto a maior quantidade de território possível e assim derroto o meu inimigo? Para combater os bombardeios aéreos americanos, Diap recorreu a um princípio básico de Sun Tzu. Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo e em 100 batalhas você nunca estará em perigo. Os norte-americanos lutavam de uma maneira já bem previsível. Eles preparavam uma área de pouso entre os ataques da artilharia e ataques aéreos e então traziam as suas tropas. Diap percebeu isso e se deu conta de que se pudesse manter os seus soldados escondidos e sobreviver aos ataques da artilharia, então, quando as tropas pousassem, poderiam montar emboscadas para pegá-los. As bombas americanas não destruíam o inimigo, apenas avisavam que a infantaria americana estava a caminho. Diap também ordenou aos seus combatentes que ficassem o mais perto possível dos soldados americanos. Os Vietcongues não tinham poderio aéreo e também sabiam que uma vez que as suas posições fossem identificadas em qualquer batalha, seriam atacados pelo ar. Então, como você compensa isso? O general Diap disse, agarre seu inimigo pelo cinto. Isto é, você não deve estabelecer posições fixas em campo. E quando o faziam de maneira defensiva, como na batalha de Hamburger Hill, Ben, eles foram atacados pelo ar. Mas numa situação tática, você se aproxima do inimigo, você mescla suas forças com as dele para que ele não possa fazer ataques aéreos sem atingir as suas próprias tropas. Livre das bombas americanas, Diap lançou ataques guerrilheiros inspirados em Sanzu contra americanos em solo. Com emboscadas. Armadilhas montadas com granadas de mão. E atiradores de precisão. Diap começou a fazer ataques concentrados contra os americanos. E, Sanzu, gosta dessa ideia, porque ao forçar o inimigo a se movimentar, a reagir a você, ele revela suas forças e fraquezas. E quanto mais você sabe sobre as forças e fraquezas dele, mais pode evitar as forças e atacar e explorar as fraquezas. E a maior fraqueza dos Estados Unidos nessa guerra não era no campo de batalha. Mas nossa fraqueza não era no Vietnã. Nós nunca perdemos nada no Vietnã. Não perdemos nenhuma batalha no Vietnã. Mas perdemos na determinação do povo norte-americano em continuar com a guerra. Diap percebeu isso desde o início. E sabemos que ele não tentou nos derrotar no Vietnã. Ele tentou nos derrotar nos Estados Unidos. Diap sabia que se pudesse fazer o povo norte-americano se voltar contra a guerra, poderia derrotar o poderio militar norte-americano. No início da guerra, cerca de 80% dos americanos apoiavam a ação militar no Vietnã. Entre 1965 e 1967, o presidente Johnson aumentou o contingente americano dramaticamente, de 190 mil para quase meio milhão. Mas mais soldados era sinônimo de mais fatalidades. Entre 1959 e 1965, os americanos haviam perdido 2 mil homens em batalha. Mas em 1966 o número saltou para 6 mil e então em 1967 saltou para 11 mil. E isso foi porque Westmoreland estava agindo com base numa estratégia de atrição. Ele queria levar a batalha até os norte-vitinamitas e tentar matar a maior quantidade possível de soldados deles. E é claro que isso levou a mais fatalidades entre os americanos. Ignorando o aumento na mortalidade e o potencial revés político, Westmoreland insistiu na estratégia do xadrez. Não se vence guerras vencendo batalhas. Esse é um conceito muito arcaico. Os romanos aprenderam isso. Eles lutaram por 40 anos na Espanha, lutaram por 30 anos na Inglaterra e ainda assim não conseguiram subjulgar os insurgentes. As batalhas, guerras e operações militares não são nada mais do que meios para um fim. Meios para a realização de metas estratégicas, certo? E a propósito, essas metas frequentemente são políticas. O que acontece com os militares é, como costumávamos dizer no exército, entrou na chuva é para se molhar. Os militares têm um truque que é a guerra e o que acontece conosco agora, na atualidade. A guerra e as batalhas se tornam um fim por si só, sem levar em consideração se levam ou não a meta estratégica derradeira que é acabar com a motivação do inimigo. Mas não importava o quanto o campo de batalha ficasse sangrento, a motivação dos vietnamitas nunca se acabava. Certa vez, Diap afirmou que estava disposto a perder 10 homens para cada americano. Muitos soldados norte-vietnamitas tinham uma tatuagem que dizia, nascido no norte para morrer no sul. E Diap sabia que essa diferença o levaria a derrotar os americanos, que então tinham mais de meio milhão de soldados no Vietnã, muitos dos quais não queriam estar lá. Acredite, todos os recrutas só queriam dar o fora de lá. Todos chegavam lá com um dia de retorno, que era a data de expectativa de retorno para casa, ao país. Então, eles já chegavam lá pensando nisso, na data fixa que deveriam voltar para casa. E era muito duro treiná-los para o tipo de coisas que as forças de operações especiais têm de fazer para lutar contra insurgentes. Então, se juntar tudo isso, verá que foi um fracasso de pensamento estratégico, uma falha em apreciar o contexto cultural no qual as coisas ocorriam. E, inevitavelmente, chegar à conclusão de que eles não conseguiram criar táticas eficazes. Para combater a insurgência guerrilheira de Diap, Westmoreland lançou missões de busca e destruição por todo o sul do Vietnã. Ele acreditava que estava conseguindo eliminar os insurgentes vietcongues de Diap. Contudo, um relatório do Pentágono, divulgado após a guerra, mostra o quanto ele estava errado. O que descobriram em mais de 80% dos casos em que as tropas americanas lutaram contra as tropas vietcongues, foi o fato de que era o inimigo que escolhia a hora e o lugar das emboscadas. Que realmente não estávamos buscando e destruindo nada, e que realmente, se o inimigo não queria lutar, ele só nos deixava tropeçando no mato. Mas quando ele queria lutar, escolhia a hora e o lugar. As táticas de guerrilha de Diap estavam funcionando, mas de repente, a sua estratégia inspirada em Sun Tzu, foi contrariada por seus oficiais comandantes. Eles ordenaram que Diap planejasse uma ofensiva direta, em grande escala, contra as forças norte-americanas. Diap sabia que isso era suicídio, então, ele alterou o plano. Voltando aos princípios de Sun Tzu, ele decidiu coordenar um ataque simultâneo em várias frentes, em centenas de locais diferentes pelo sul do Vietnã. A data do ataque, 31 de janeiro de 1968, o feriado do novo ano lunar vietnamita, chamado TET. Diap tinha menos de nove meses para planejar a sua ofensiva TET, uma estratégia inspirada em Sun Tzu, que seria um ponto de virada na guerra. Sun Tzu diz, que os seus planos sejam impenetráveis como a noite, depois, ataque como um raio. Durante a guerra do Vietnã, o general norte-vietnamita, Vô No Yen Diap, preparava sua ofensiva TET em segredo absoluto. E assim como o mestre Sun Tzu, Diap depositou a sua fé em seus espiões. Sun Tzu dava muita importância aos espiões e, de fato, devotou todo um capítulo a diferentes tipos de espiões e como eles poderiam ser usados. Sun Tzu teria ficado impressionado com a rede de espiões do general Diap no Vietnã do Sul. Diap entendia que conhecer bem o inimigo valia dez divisões e, então, o que aconteceu foi que ele literalmente havia criado uma rede de espiões sem pá. Cada barman, cada motorista de táxi, cada dançarina de boate, qualquer um que lidasse com americanos, era uma fonte de informação e potencial para os Vietcongues. O supervisor do ponto de táxi que ficava em frente ao quartel general americano em Saigon, supostamente era o chefe do serviço de informações Vietcongues. A ideia era essa, simplesmente ouvindo o que os americanos estavam dizendo, que os soldados contavam às garotas, às prostitutas, aos traficantes de drogas, a compilação dessas informações permitia a eles prever o movimento das unidades americanas. E, como resultado, como o estudo posterior mostrou, nós não surpreendemos ninguém, eles sabiam praticamente todo o tempo onde atacaríamos. Com informações minuto a minuto sobre o inimigo, Diap deu continuidade aos seus planos para a ofensiva Tete. O elemento surpresa era essencial, mas seria inútil se os seus homens não estivessem bem armados. O desafio seguinte de Diap era descobrir como trazer e esconder milhares de armas pelo Vietnã do Sul. A solução viria de Sanzu, Engodo e Segredo. Então, Diap foi para o subterrâneo. E descobrimos um enorme complexo de túneis que percorriam quilômetros e com três ou quatro níveis de profundidade. Havia hospitais de campo lá embaixo e depósitos de suprimentos. Era onde os vietcongues e os norte-vietinamitas iam para descansar e se recuperar. E havia bebidas e garotas lá embaixo e alguns túneis passavam diretamente sob acampamentos norte-americanos. O mais complexo desses túneis fica ao norte de Saigon, em Kou Chi. Estendendo-se desde a fronteira do Camboja, são mais de 120 quilômetros de passagens interligadas. Construídos pelos vietinamitas, nas décadas de 40 e 50, os túneis foram originalmente escavados à mão na argiladura, usando ferramentas agrícolas. Na década seguinte, os túneis foram expandidos e fortificados com zigue-zagues e quedas repentinas, para resistir aos ataques americanos. Os vietcongues adicionaram entradas secretas, sistemas de ventilação camuflados e portas com explosivos. E como é que você consegue lutar em túneis? Você usa aquilo que chamávamos de ratos de túneis, que eram parecidos com garotos irlandeses, que eram pequenos, tinham entre 1,64 e 1,67 e magros, mas corajosos como o diabo. Quero dizer, descer até aqueles túneis armados apenas com uma 45 e uma lanterna, é como combate mano a mano e nunca sabiam o que encontrariam lá embaixo. Com a aproximação da data da ofensiva TET, Diap pôs milhares de soldados vietcongues nos túneis. Faltando apenas dois meses para a ofensiva, Diap realizou aquele que talvez tenha sido o maior truque de todos. O Vietnã anunciou que honraria o tradicional cessar-fogo do TET. Parte da ofensiva dele era concordar com o cessar-fogo durante o TET. Isso realmente fez os americanos e sul-vietinamitas pensarem que podiam baixar a guarda e mandar os soldados para casa, pois não haveria conflito durante o feriado. E faltando pouco mais de uma semana para o TET, Diap lançou um ataque surpresa na base norte-americana em Quesan. Os fuzileiros norte-americanos rechaçaram hordas de soldados norte-vietinamitas que tentaram tomar a instalação militar. Os Estados Unidos estavam determinados a não perder Quesan. Lyndon Johnson mandou construir o modelo em escala do campo de batalha para que pudesse monitorá-lo diariamente. E ele foi até além e obrigou os chefes do Estado-Maior a assinar um documento que dizia que os americanos não vão perder em Quesan. Mas Quesan não era o objetivo de Diap. Era uma armação para tirar a atenção dos americanos das cidades antes do TET. Sanzu aplaudiria essa manobra de Diap. Sanzu diz, em batalha, use um ataque direto para combater e um ataque indireto para vencer. Segundo a arte da guerra, você sempre deve tentar enganar o seu inimigo. Escolha o lugar que você quer atacar e então, ataque outro lugar para desviar a atenção dele. E enquanto ele está distraído, capture o seu objetivo real. Diap havia feito o que podia para se preparar para a ofensiva TET. Ele usou espiões, segredo e engodo. Era hora de atacar. 31 de janeiro de 1968. Fogos e artifício estouraram. Era o ano lunar do TET. De repente, a comemoração se tornou mortífera. Mais de 80 mil soldados Vietcongues lançaram ataques individuais e simultâneos em mais de 100 cidades, virarejos e bases norte-americanas em todo o Vietnã do Sul. A ofensiva TET havia começado. Os americanos e os sul-vitinamitas ficaram em estado de choque, paralisados. Eles achavam que o inimigo estava nas últimas pernas. E, contudo, chegavam relatos de todo lugar, de cada cidade, de cada vilarejo, de cada base, informando que estavam sendo atacados. Os comandantes norte-americanos viram o mapa do Vietnã do Sul se acender como uma máquina de fliperama. Nós não podíamos acreditar que eles haviam conseguido deslocar tantos soldados para tão perto das cidades. E eles planejaram isso com paciência. Levaram meses para posicionar suas armas e tropas lá e dar cobertura a elas. Foi um incrível feito logístico. Os informantes de TIAB conduziram as tropas Vietcongues e norte-vietnamitas pelas ruas até alvos estratégicos. Um grupo capturou a estação da Rádio Nacional, enquanto o outro fazia um buraco na parede da Embaixada Americana e avançava pelo prédio. Parecia que a ofensiva Tete seria bem-sucedida. Mas o norte ignorou um princípio muito importante de Sanzu. E isso, escustaria K. Sanzu diz. Para uma guerra ser bem-sucedida, existem cinco fatores fundamentais. Clima, terreno, comando, doutrina militar e o mais importante, a influência moral. Influência moral significa que um líder deve ter o apoio do povo. Se não, a guerra fracassará. E essa é uma pista importante para solucionar um mistério de dois mil anos. Sanzu previu a derrota americana no Vietnã? Durante o progresso da ofensiva Tete em 1968, os Vietcongues carregavam listas negras e assassinavam simpatizantes dos ru-vietnamitas à vontade. E um dos massacres mais brutais aconteceu na cidade de Huey. Eles massacraram cinco mil pessoas em Huey. Muitas delas funcionárias do governo, cujo único crime era trabalhar para uma agência governamental. E eles também eliminaram, literalmente exterminaram, centenas de freiras, cujo único crime era ser freiras católicas. E eu acho que essa brutalidade saiu pela culatra. Muitos vietnamitas pararam para pensar, espera aí, não fazemos esse tipo de coisa, esse não é o tipo de gente que queremos nos governando. Mas tudo aquilo foi terrível, e em minha opinião, um massacre sem sentido. Sem o apoio do povo, as pequenas unidades de Diap ficaram sem reforços. Eles ficaram sem saber o que fazer, e sem nenhum meio de se comunicar uns com os outros. Então, as forças norte-americanas entraram e devastaram as fragmentadas tropas norte-vietnamitas. Nos primeiros dias de ataque, houve 10 mil mortes. Enquanto as forças norte-americanas, sofreram apenas 250 baixas. Para os norte-vietnamitas, o TET foi um desastre militar. Mas o conceito de influência moral de Sun Tzu, vale para os dois lados. Quando os americanos viram as imagens da ofensiva TET na televisão, o apoio à guerra, rapidamente se dissipou. E o efeito que isso teve foi reverter totalmente a opinião das pessoas sobre a guerra. Achávamos que estávamos vencendo no Vietnã, mas descobrimos que estávamos perdendo a guerra. E acho que naquele momento tudo nos Estados Unidos mudou. Deve manter o apoio popular. Apesar de perder a batalha, Diap estava a caminho de vencer a guerra, derrotando os Estados Unidos, onde mais importava. Em casa. Após a ofensiva, Diap voltou a usar táticas de guerrilha. Em 1975, praticamente sem o apoio militar dos Estados Unidos, Saigon finalmente caiu nas mãos do exército norte-vietnamita. E no final da guerra, o coronel norte-americano Harry Summers se reuniu com líderes norte-vietnamitas para negociar a retirada americana. Harry Summers, durante uma reunião em Hanoi com o coronel norte-vietnamita Tzu, provavelmente estava ficando meio zangado com tudo, e falou grosso com o coronel vietnamita. Bom, a verdade é que nunca nos derrotou no campo de batalha. O coronel vietnamita olhou para ele e disse, bom, é verdade, e acrescentou, mas também é irrelevante. E ele tinha razão. O contexto político, que era mais importante, muito mais do que militar, como sempre foi, no decorrer da história, foi mais uma vez para lembrar que a guerra é um meio para um fim, e que esse fim quase sempre é regido pela política e não pela vitória ou derrota militar. Essa é uma noção que o general Diapia entendia bem, assim como o mestre Sanzu. Por volta de 500 a.C. na China, a campanha de ataques relâmpago de Sanzu contra o reino de Tzu estava funcionando. O adversário de Sanzu, Nanguá, o primeiro ministro de Tzu, ficava cada vez mais frustrado e acabou perdendo alguns aliados políticos. Nanguá e os generais dele estavam cada vez mais frustrados com os ataques de Sanzu na fronteira. Os ataques constantes estavam acabando com o moral dos soldados de Tzu. Os recursos do tesouro de Tzu se esgotavam rapidamente. E em alguns casos, os melhores guerreiros de Tzu eram mortos ou capturados por Sanzu. Enfrentando esse dilema, Nanguá foi obrigado a se voltar para os aliados de Tzu para obter homens, dinheiro e suprimentos. Por todo o interior, existia a expectativa de onde Sanzu atacaria em seguida. Líderes da corte começaram a perder a fé em Nanguá. Os aliados começaram a passar para o lado de Sanzu. Mas essa deslealdade teve um preço. Nanguá deslocou o seu exército para destruir um aliado no norte chamado Tsai. Quando a capital estava para ser atacada, o doque de Tsai pediu a ajuda a Sanzu. Sanzu então enfrentava uma situação aparentemente sem saída. Se não fizesse nada, o seu aliado seria destruído. Se tentasse salvar o seu aliado, Nanguá esmagaria o seu exército. Mas para Sanzu, a solução era simples. Liderar uma pequena força de ataque na direção de Tsai como isca para afastar Nanguá da cidade. É um princípio básico dos ensinamentos de Sanzu. Para fazer o seu inimigo se deslocar, atraia-o com uma isca que ele vai engolir. A ideia por trás disso é, em certo sentido, conseguir dominar as manobras ou controlar a movimentação inimiga através da sua própria manobra. Nanguá imediatamente abandonou o cerco a Tsai e mobilizou o seu exército para interceptar Sanzu. Sanzu salvou o inimigo sem desembanhar a espada. Mas conseguiria salvar a si mesmo? Embora Sanzu tenha sido bem sucedido em fazer Nanguá abandonar o cerco a Tsai, aparentemente ele caiu numa armadilha. Estava cercado pelas forças de Nanguá. Sanzu pôs seus homens num local onde não havia possibilidade de recuar. Ele os colocou num campo de morte. Sanzu diz, ponha os seus soldados diante da morte certa, onde não existe escapatória. Eles não fugirão nem sentirão medo. Não existe nada que não possam realizar. Sanzu havia estudado cada aspecto da guerra, incluindo a psicologia dos homens que enfrentavam a morte iminente. E Sanzu diz que quando os homens sabem que estão diante da morte, eles serão transformados, assim, da noite pro dia em lutadores, que lutarão com tudo somente para vencer. Era exatamente onde Sanzu queria os seus soldados, em um campo de morte. Mas outro exército também enfrentou esse problema. Mas, o que estava em jogo era o destino do mundo. 6 de junho de 1944, na Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas invadiram a Europa. Eles desembarcaram nas traiçoeiras praias da Normandia, na França. Se você desembarca tropas numa praia, onde elas não têm como recuar, aí eles vão lutar, porque precisam lutar para sobreviver. E vimos isso na Normandia. O que aqueles homens passaram foi quase inacreditável. Porque quando você vê aquelas praias e vê o que aqueles homens tiveram que enfrentar, naquele momento, você sofre um verdadeiro choque. E fica-se muito orgulhoso de ser americano. Pelo menos, em minha opinião. E a maneira como eles sobrevivem e acabam derrotando os nazistas é previsto nas páginas de A Arte da Guerra de Sanzu. Sanzu diz Toda guerra é um engodo. Se você puder enganar o seu inimigo antes da batalha, você tem uma maior probabilidade de vencer. Imagine que eu tenho 10 mil soldados e você tem um milhão. Certo? O que eu preciso fazer pra enfrentar você? Bom, eu preciso... enganá-lo. Certo? Fazer você dividir as suas forças em grupos, mais espalhados. O comandante supremo dos aliados, Dwight D. Eisenhower, levou esse princípio ao pé da letra enquanto se preparava para invadir a Europa na Segunda Guerra Mundial. A sua estratégia de invasão na Normandia foi uma das mais ousadas na história e está pronunciada nas páginas de A Arte da Guerra de Sanzu. Em 1944, a Alemanha nazista sabia que os aliados estavam a caminho, mas não sabiam onde ou quando viria. Está muito claro que em algum momento, para poder vencer a Segunda Guerra, os aliados teriam de invadir o continente. E a preparação para isso na Inglaterra, o único lugar possível, significava que seria em algum lugar na costa francesa. A única questão era onde... Existiam apenas três locais possíveis onde os aliados poderiam desembarcar. Bade Calais, a península de Cherbourg, ou as praias da Normandia. E o motivo disso era porque os aliados tinham certeza absoluta que só poderiam desembarcar numa praia que pudesse ser protegida pelo poderio aéreo dos caças que poderiam decolar do sul da Inglaterra. O alcance desses caças era de 650 quilômetros, portanto, qualquer local de pouso teria de ser a 320 quilômetros dessas praias. Mas apesar do suporte aéreo, os aliados sabiam que uma invasão pelas praias da Europa era praticamente impossível. Para ser bem sucedidos, eles deveriam usar uma estratégia mais parecida com o Hugo e menos parecida com o xadrez. Então, em vez de um ataque direto, os aliados seguiram o princípio de engodo de Sanzu e convenceram os alemães de que o ataque não seria na Normandia. A Normandia só é comparável ao Gol graças ao fato de que usaria uma tática de engodo. E no jogo de Gol, você mostra através dos movimentos quais territórios pretende tentar conquistar. E o que os aliados conseguiram fazer com o uso inteligente do engodo, além do uso da lógica militar clara, foi convencer os alemães que quando ocorresse, o ataque seria em Pá de Calé. Quando planejavam desembarcar na Normandia. Chamou-se Operação Fortitude e foi uma das campanhas de engodo mais complexas a ser tentada. Os aliados criaram um exército falso que aparentemente estava pronto para atacar em Calé. Eles usaram tanques, aviões e caminhões infláveis para enganar o reconhecimento aéreo e fotográfico alemão. Eles deslocavam os tanques e caminhões à noite e soldados munidos de roletes faziam as marcas dos pneus no chão para parecer que tropas realmente haviam se deslocado durante a noite. O exército fantasma precisava ser visto e ouvido. Então soldados do exército aliado emitiram horas intermináveis de transmissões via rádio sobre a movimentação de tropas e suprimentos. Por um lado, você imaginaria que esse era um trabalho engraçado porque só mandava mensagens falsas. Mas por outro lado, era um trabalho muito importante e se eles fossem desleixados ou não fizessem bem, acabaria com o propósito do plano de Engodo. Eisenhower mostrou o seu exército falso para os alemães, mas manteve a sua força de combate real em segredo absoluto. E por várias semanas, a sua campanha de Engodo foi bem sucedida. Mas, um mês antes da invasão da Normandia no dia D, os aliados receavam que o seu segredo tivesse sido descoberto. Oficiais da Contra-Inteligência Britânica descobriram cinco codinomes da Operação da Normandia nas palavras cruzadas de um jornal. Overlord, Neptune, Utah, Omaha e Mulberry. Agentes britânicos descobriram o criador das palavras cruzadas, um professor de 54 anos chamado Leonard Dow. E quando foi interrogado, Leonard ficou indignado e disse, não é permitido eu escolher as palavras que queram num jogo de palavras cruzadas? E continuaram a pressioná-lo, mas no fim, concluíram que ele dizia mesmo a verdade e que a escolha das palavras foi só uma coincidência. Passado o susto, os aliados então deveriam tratar de convencer os alemães da ameaça da invasão de Calé e eles recorreram a um dos métodos favoritos de Sanzu, espiões. Sanzu diz, é essencial procurar os agentes inimigos que vieram espionar você e então suborná-los para que os sirvam. Em a arte da guerra, os agentes duplos são os espiões mais importantes. Os agentes duplos começam como os espiões que o adversário mandou para espionar você. E quando você os descobre, não os prende, nem os executa. Você os contrata. Você dá a eles recompensas generosas. Aí o que eles começam a fazer é continuar a agir como se estivessem espionando você. Mas a informação que eles dão para o seu adversário é a desinformação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém usou melhor os agentes duplos do que os britânicos. O seu programa chamava-se Double Cross e um de seus agentes duplos mais importantes era um empreiteiro naval galês chamado Alfred Owen. Quando a guerra começou, ele foi recrutado na hora e ofereceram a ele um acordo. Ele podia tornar-se um agente duplo para nós ou ir para a cadeia e muitos deles eram executados. E ele recebeu o codinome Snow. E quando os alemães tentaram infiltrar a sua primeira onda de espiões em setembro de 1940, os alemães passaram um rádio para ele avisando que quatro agentes estavam a caminho. E é claro que eles foram recebidos por um comitê de recepção britânico. A operação foi tão bem sucedida que o serviço secreto britânico conseguiu recrutar ou prender praticamente todos os espiões enviados pela Alemanha durante a guerra. Esses agentes duplos com codinomes como Garbo, Brutus e Triciclo passaram informações falsas tão convincentes que os alemães não só acreditavam que a invasão seria em Calé como o desembarque na Normandia era a distração. Sanzu diz um general sábio alcança uma grandiosidade muito além dos homens comuns através da previsão. Sanzu ensinava a importância do engodo e da previsão para descobrir as intenções do inimigo. E os aliados tiveram sucesso na previsão decifrando os códigos alemães. Durante anos os alemães acreditavam que a sua máquina de codificação chamada Enigma era totalmente indecifrável. Ela era capaz de codificar uma mensagem de 150 milhões de milhões de maneiras. Mas, com a ajuda de um matemático polonês o serviço secreto britânico fez o impossível decifrando e interceptando mensagens alemãs em uma questão de horas. O seu sistema de decodificação foi chamado de Ultra. Usando Ultra os aliados sabiam o que os alemães estavam pensando a sua percepção do campo de batalha e a sua visão do que estava acontecendo. Assim, eles podiam fornecer informações para os espiões alemães reforçando essas concepções errôneas. Sanzu elogiaria o Ultra por sua habilidade de ler a mente do inimigo. A arte da guerra essencialmente usa a mente para travar uma guerra. Isso quer dizer que é uma batalha entre mentes. Então, para vencer o seu inimigo você precisa ser capaz de ler a mente dele. Mas, às vezes, saber o que o seu inimigo pensa cria dilemas morais. Segundo um oficial do Serviço Secreto Britânico, no dia 14 de novembro de 1940, os britânicos decodificaram uma mensagem alemã sobre um ataque iminente na cidade inglesa de Cavendry. Se Churchill tentasse proteger a cidade, os alemães saberiam que ele estava lendo as mensagens deles. devia ter sido uma posição muito difícil para ele se encontrar e uma decisão muito difícil para ele tomar. E, nesse caso em particular, ele estava de olho na vitória dos aliados a longo prazo e ele essencialmente sacrificou os cidadãos de Cavendry que se perderam naquela noite. Cavendry foi devastada pelo ar. A destruição foi tão grande que os alemães cunharam uma nova frase, Cavendry para descrever a destruição total de uma cidade. A história é controversa, pois não há evidências palpáveis para sustentar a afirmação de que Churchill foi avisado sobre o ataque a Cavendry. Com a aproximação do dia D, através do Ultra e de sua rede de espiões, os aliados descobriram que os nazistas ainda acreditavam que a invasão viria por Calais. Ainda assim, atacar a Normandia seria difícil, pois os alemães haviam estabelecido defesas ao longo de toda a costa. Sanzu elogiaria a preparação dos aliados para o desembarque e a sua maestria no engordo, mas condenaria o que fizeram quando chegaram lá. Sanzu diz, quando o ataque de um falcão fratura o corpo de sua presa, é porque a atingiu na hora certa. E quando águas torrenciais movem pedras, é por causa da oportunidade. Sanzu acredita que até o mais bem executado dos ataques pode ser arruinado se a oportunidade for perdida. A invasão da Normandia mostra que Sanzu poderia ter previsto o seu resultado cerca de 2 mil anos antes. Após meses de preparativos e engodo, Eisenhower lançou o seu ataque contra a França ocupada pelos alemães. 150 mil soldados apinhados em centenas de pequenas lanchas deixaram a Inglaterra e cruzaram o Canal da Mancha. Eles desembarcariam em 5 praias diferentes na França que receberam o codinome Juno, Sword, Gold, Utah e Omaha. Quando as lanchas se aproximaram das praias, 15 mil aeronaves e 7 mil navios realizaram um ataque coordenado nas praias. Em alguns dos locais de desembarque os soldados aliados encontraram pouca resistência mas em praias como Omaha foi o inferno na terra. Para muitos dos soldados aliados nas lanchas de desembarque os momentos antes da abertura das portas seriam os seus últimos. Foi um caso de coragem sem par diante de um grande horror. Se você puder imaginar as lanchas de desembarque chegando à praia quando se aproximavam da praia os soldados nas lanchas podiam ouvir as metralhadoras disparando do lado de fora. As metralhadoras haviam sido posicionadas para o que eles chamavam de linha de coordenação final. Eles disparariam ao máximo na frente daquele barco para que quando a porta abrisse as balas penetrassem e matassem dois ou três soldados por vez. E muitos rapazes morreram exatamente assim. Muitos não conseguiram sequer sair dos barcos. Para o soldado afortunado o suficiente para sobreviver à arranjada inicial das metralhadoras o pesadelo só estava começando. ele então tinha de atravessar quase 200 metros de terreno repleto de minas com o peso adicional de equipamentos molhados e pesados. Depois atravessar mais 100 metros de praias repletas de arame de farpa. Era o equivalente a três campos de futebol de morte e destruição enquanto as metralhadoras alemãs dizimavam soldados e amigos. Se você tiver chance de visitar Omar ela mudará sua visão de mundo ela mudará toda a sua visão sobre os Estados Unidos fará você se dar conta do incrível heroísmo demonstrado por aqueles rapazes. Os aliados sobreviveram ao campo de morte exatamente como Sanzu previu lutando juntos sem nunca desistir. Foi um horror sem comparação e ainda assim eles continuaram avançando e você imagina porque como você motiva soldados a fazer isso e talvez Sanzu seja de fato brilhante aqui você os obriga a fazer aquilo porque não existe outra alternativa senão a morte. O que você vai fazer largar o equipamento e voltar a nado para a Inglaterra não havia nenhum plano de evacuação a não ser que estivesse ferido e não havia como se recusar a sair do barco então em certo sentido ao colocar aquela quantidade de soldados na praia está fazendo como Sanzu porque está pondo o exército numa situação em que precisa lutar ou morrer e eles lutaram lutaram bem e sobreviveram. Os aliados também se beneficiaram de outro princípio de Sanzu pois o líder de seu inimigo os subestimou Sanzu diz é essencial para a vitória que os generais não sejam tolhidos por seus líderes a estrutura do comando aliado dava autoridade total ao general Eisenhower como comandante supremo de todas as forças na frente ocidental e sob ele havia quatro comandantes um para a marinha para a força aérea para o grupamento do exército americano e o grupamento do exército britânico no mundo empresarial seria um organograma limpo com responsabilidades bem definidas a grande vantagem de Eisenhower é que ele era capaz de trabalhar com todo tipo de pessoa e havia uma grande quantidade de primadonas em ambos os lados ele era capaz de trabalhar com essas pessoas e trabalhar para o bem comum podia-se esperar que um ditador como Hitler tivesse uma cadeia de comando ainda mais eficiente do que os aliados mas era exatamente o oposto Hitler estabeleceu um sistema confuso de autoridade sobreposta ele queria garantir que nenhuma pessoa abaixo dele tivesse todas as informações ou todo o controle sobre as forças à sua disposição então ao dividir a autoridade Hitler garantia a sua posição como único a tomar a decisão final sobre a disposição e a locação das tropas o general Von Randstedt era o comandante em chefe para as forças ocidentais mas a marinha e a força aérea tinham cadeias de comando diferentes que não estavam sob o seu controle e frequentemente não cooperavam um com o outro a Waffen-SS um braço militar separado que luta ao lado do exército alemão se reportava a Himmler e Von Randstedt tinha apenas controle indireto das divisões mecanizadas quatro unidades de tanques estavam sob o seu comando mas os outros seis estavam divididos entre os grupamentos B e G do exército era uma confusão total o estilo de liderança de Hitler e a estrutura de comando caótica no exército alemão transformam Hitler num adversário ideal para uma campanha do estilo de Sanzu ele interferia constantemente nas decisões de seus subordinados os generais que deveriam estar agindo objetivamente profissionalmente ao tentar defender a França contra a invasão aliada um dos maiores erros de Hitler era a maneira como deslocava as suas preciosas divisões de tanques Panzer alguns generais acreditavam que os Panzers deveriam estar próximos à praia para obrigar as tropas invasoras a voltar para o mar outros achavam que os tanques deveriam ser mantidos na reserva para que pudessem ser usados em force onde quer que os aliados escolhessem desembarcar e já que nenhum dos generais tinha autoridade para decidir a decisão recaia sobre Hitler e sendo Hitler ele tomou todas as decisões erradas pôs uma divisão Panzer na Holanda e outra divisão Panzer na Baía de Biscay sendo que ambas estavam totalmente fora do alcance de qualquer força invasora e ele pôs o restante de suas divisões Panzer a alguma distância das praias a falha de Hitler é um exemplo perfeito do motivo pelo qual Sanzu diz que os grandes generais devem ficar livres para conduzir a guerra sem interferência do líder quando você analisa a estratégia da defesa alemã na França ou na Normandia ela está dividida entre como a defesa deve ser posicionada quais forças estavam disponíveis para defender as praias e quais forças realmente estavam disponíveis para reforçar as praias ou reforçar as tropas alemãs no local da invasão porque não era uma só pessoa que tinha o controle de todas as forças como Eisenhower tinha do lado aliado os aliados fizeram o impossível com coragem e determinação as tropas conseguiram ocupar todos os locais de desembarque na Normandia apesar de todo o planejamento complexo envolvido na invasão da Normandia foram as táticas as pequenas unidades e os camaradas lutando lado a lado que acabou vencendo a batalha das praias e é isso que aparece em toda a história Sanzu teria ficado maravilhado com a precisão e a execução da invasão mas breve os aliados encontraram um inimigo novo e completamente inesperado um labirinto de sébes ou cercas vivas gigantescas e impenetráveis naquela que é conhecida como a região de Bocage na França parecia que os aliados haviam realizado esse feito incrível e milagroso e haviam mesmo desembarcaram um exército nas praias da Normandia mas então seu avanço foi impedido na região da Sébes eles não haviam previsto isso apesar dos aviões de reconhecimento aéreo terem fotografado essas cercas vivas o planejamento aliado simplesmente presumiu que eram como as Sébes num quintal suburbano e que tinham de 1 metro e 20 a 1 metro e meio mas essas Sébes antigas de quase 2 mil anos tem de 6 a 9 metros de altura e são extremamente densas elas não podem ser escaladas tanques não podem manobrar através delas em segurança e explosivos denunciaram a posição de uma unidade a região da Sébes na Normandia ameaçava destruir totalmente a oportunidade que os aliados precisavam criar o exército americano é um exército mecanizado e não se pode deslocar tanques e caminhões rapidamente pelas Sébes que são muito densas o avanço dos aliados foi totalmente impedido passaram-se 40 dias e eles alcançaram apenas os seus objetivos do quinto dia as fatalidades chegaram a mais de 78 mil a invasão inteira estava ameaçada mas a solução para escapar desse labirinto enorme está nas páginas do livro de Sanzu A Arte da Guerra Sanzu diz faça o seu inimigo se preparar a esquerda dele e ele estará fraco do lado direito na Normandia França os aliados estavam sendo bombardeados nas Sébes da região de Bocage um terreno perfeito para as armadilhas e atiradores de precisão alemães os alemães têm uma palavra para o combate próximo em terrenos muito complexos e fechados Erraten Krieg significa literalmente guerra dos ratos essencialmente quer dizer que a guerra é reduzida praticamente ao combate individual um ou dois homens contra um ou dois outros porque o terreno nesse caso as Sébes não permitem manobras não permitem que você use os seus avanços tecnológicos como artilharia o poderio aéreo e a mobilidade dos tanques e os ponha em uso portanto a luta nas Sébes foi uma luta terrível era combate mano a mano mas talvez o maior perigo nas Sébes fossem os tanques Panzer alemães espreitando no labirinto na verdade os britânicos tinham um panfleto sobre como caçar tanques eles enviavam equipes especializadas de indivíduos com bazucas ou piates como os exércitos britânicos e canadenses chamavam para realmente caçar tanques e para inutilizá-los e o manual na verdade o compara a uma caçada a grandes animais onde você espreita um tigre ou um elefante e tenta apanhá-lo finalmente os aliados criaram uma estratégia inspirada em Sanzu para ajudar a livrá-los da carnificina na região de Bocage o plano era atrair a maior parte das forças alemãs lutando em Bocage para a cidade de Cannes deixando para trás um grupamento enfraquecido primeiramente porque Cannes tinha campos de pouso e eram os mais próximos de Paris então os alemães estavam relativamente certos que atacaríamos por Cannes o plano aliado começou com a operação Goodwood um ataque aéreo fulminante contra a cidade de Cannes os alemães engoliram a isca e deslocaram as suas divisões Panzer para longe de Bocage deixando apenas uma divisão e meia para trás para segurar as forças norte-americanas nas Cébis os Estados Unidos imediatamente aproveitaram a oportunidade e realizaram um ataque aéreo fulminante sobre o restante das divisões de tanques Panzer alemãs na chamada operação Naja Panzer Panzer diz que você deve se comportar como a cobra por que? para que quando você é atacado pela frente a retaguarda reforça a frente você ataca na retaguarda e a frente pode reforçar aquele ponto e se você é atacado no meio as duas laterais podem entrar então para Panzer na verdade é o inimigo que está atacando você e sua resposta precisa ser flexível com praticamente todos os tanques alemães destruídos as forças norte-americanas conseguiram fazer um buraco na linha alemã com artilharia tanques e infantaria finalmente após semanas de frustração os aliados conseguiram sair do bocage a operação Goodwood em Cannes e o sucesso da operação Naja na região do bocage mudaram a equação estratégica os aliados antes estagnados voltaram a plena força durante toda a invasão da Normandia a mão invisível de Sanzu levou os aliados a vitória através do uso que fizeram do engodo previsão e de uma estrutura de comando superior que motivou o exército inteiro a lutar como um só Sanzu diz o exército vencedor percebe as condições para a vitória primeiro e então luta o exército perdedor luta primeiro e só depois busca a vitória a batalha entre os reinos de Wu e Chu prosseguia a pequena força Wu de Sanzu estava em campo de morte eles estavam cercados pelo exército de Nandua o primeiro ministro de Chu mas Sanzu não estava preocupado enquanto o exército de Nandua atacava a força principal de Sanzu partia para capturar Ying a capital de Chu quando Nandua se deu conta de que a força principal de Sanzu estava decidida a atacar Ying tinha uma decisão dura a tomar obviamente ele queria matar Sanzu ele queria dizimar a força sob o comando de Sanzu mas enquanto não achava que a força de Wu o grosso da força de ataque era uma ameaça a capital Chu ele temia que o defensor de Ying um outro general receberia o crédito por defender a capital contra as forças de Wu e como resultado ele recuou rapidamente para defender Ying esse seria o erro mais colossal de Nandua durante a guerra no decorrer da história Nandua assim como outros generais entraram em batalhas sem dispor de todas as informações de que precisavam milhares de anos depois no interior da Pensilvânia mais um general entrou em batalha sem saber o que o esperava foi o general confederado Robert E. Lee que alguns consideram o maior comandante na história norte-americana contudo em Gatsburg Lee não observou a sabedoria de Sanzu e pagou um preço terrível Sanzu diz nação alguma já se beneficiou da guerra prolongada a guerra civil americana é o cenário de pesadelo de Sanzu um impasse sangrento que acabaria custando mais de 620 mil vidas de longe a guerra mais mortífera na história americana em 1863 ficou bem claro para os dois lados que aquela não seria a guerra curta que todos imaginavam quando na batalha de Manassas as damas e cavaleiros saíram da capital em suas carruagens com cestas de piquenique para observar aquela que eles acreditavam seria a primeira e última batalha da guerra mas então todos sabiam que a guerra seria longa a guerra afetou todos os americanos às vezes de maneira inesperada a guerra civil testemunhou a criação do primeiro hospital psiquiátrico nos Estados Unidos o Saint Elizabeth na capital Washington que ainda hoje está em operação a guerra entre o norte e o sul também mudou a maneira como os americanos recebem a sua correspondência um agente do correio de Cleveland ficou tão perturbado ao ver as esposas e filhos ansiosos se enfileirando em sua agência dos correios que ele instituiu pela primeira vez a entrega domiciliar contudo a maioria dos lares recebia apenas notícias de falecimento os urubus campeiros perceberam que quando viam um exército cedo ou tarde haveria carne para comer e enquanto as tropas se deslocavam frequentemente centenas de urubus campeiros voavam acima deles apenas esperando pela carnificina pelas feridas abertas para arrancar os seus olhos e comer as suas entranhas como se fossem outra carniça qualquer é uma cena pavorosa mas toda a guerra é assim às vezes é horripilante os hospitais de campanha da guerra civil eram açougues humanos com braços e pernas empilhados só do lado da união foram realizadas cerca de 40 mil amputações e apenas 24 mil com o uso de anestesia médicos realizavam dezenas de cirurgias sem sequer lavar as mãos era sete vezes mais seguro lutar por toda a duração da batalha de Getzburg do que ser mandado para o hospital do exército o índice de mortalidade era entre 30 e 40% nesses hospitais portanto amputar um membro era apenas uma parte depois havia o problema da gangrena da supuração e da infecção então a taxa de mortalidade era incrivelmente alta a guerra civil americana é um exemplo clássico do motivo pelo qual Sanzu alerta contra a guerra mas outros princípios de a arte da guerra provar-se são instrumentais na maneira que a guerra termina Sanzu diz aqueles que sabem lutar trazem o inimigo para o campo de batalha não são trazidos por ele pensilvânia 1863 a guerra civil era um empate sangrento no final de junho daquele ano o general confederado Robert E. Lee audaciosamente deslocou o seu exército de quase 60 mil homens para o território da união embora a maioria das batalhas na guerra civil americana fosse tratada no sul Lee decidiu o que era o momento de invadir o território da união o plano de Lee era destruir a maior quantidade possível de postos militares em Maryland e na Pennsylvania enquanto os exércitos da união defendiam Washington a capital um dos alvos principais era Campy Curtin na periferia de Harrisburg o maior depósito de suprimentos militares no norte a estratégia do ataque de Lee no norte não era tanto de cunho militar quanto era político e ele tentara basicamente derrotar Lincoln politicamente ele torcia para que uma derrota arrasadora do norte incentivasse as pessoas a perder a fé na guerra a ação militar ousada de Lee para obter uma vitória política é mais uma estratégia do gol do que do xadrez exatamente o tipo de plano que Sanzo teria admirado mas à medida que o grosso das forças de Lee avançava pelo norte em Getzburg houve uma escarapuça entre duas unidades da cabalaria Hitch um general confederado tinha uma divisão em Kestal e queria se deslocar para Getzburg para pegar sapatos que havia em uma fábrica lá esse foi o único motivo porque ele foi e ele dessa maneira se deslocou sem nenhum entendimento do que poderia estar diante dele e no processo deu início a maior guerra que já foi travada no hemisfério ocidental Lee ficou sabendo da escaramuça e que também uma grande força de ataque da união estava em Getzburg em vez de mandar um grupo de reconhecimento da cavalaria para confirmar o relato Lee ordenou a mobilização de todo o seu exército foi um erro colossal Lee decidiu abandonar o seu plano original ele abriu mão do que chamamos de meta estratégica e cometeu o erro de permitir que ocorrências operacionais ditassem a estratégia Lee ordenou que todas as suas forças convergissem em Cashtown um vilarejo pequeno a apenas 11 quilômetros de Getzburg Sanzu não gostaria dessa escolha pois ninguém fora enviado para aliar a situação se Robert Lee tivesse lido Sanzu saberia que não deveria avançar baseado no que achava que estava acontecendo e gastar seus recursos tentando descobrir o que realmente estava acontecendo Sanzu diz desloque-se apenas quando vir uma vantagem e houver algo a ganhar lute apenas se a conquista de uma posição for essencial cerca de 60 mil soldados confederados começaram a chegar de Cashtown e Carlyle 3 mil soldados da união se posicionaram no cume McPherson eles tentaram segurar o avanço dos soldados inimigos até a ajuda chegar mas os reforços estavam muito distantes a caminho da capital então os soldados da união recuaram para o sudeste em Cume Cemetery uma cadeia montanhosa disposta na forma de anzol o Cume Cemetery oferecia uma grande vantagem defensiva o terreno estava tão a favor da defesa que eu acho que a qualquer segundo qualquer tenente de West Point teria escolhido aquele local caso tivesse oportunidade quando o general Hancock da união chegou declarou que era a melhor posição natural que ele havia visto Lee imediatamente viu o perigo na posição da união mas já que as tropas da união ainda estavam chegando ele acreditava que estavam vulneráveis Lee então deu a ordem ao general confederado Ewell que muitos acreditavam não ser realmente uma ordem E Lee disse a ele ataque quando você achar praticável ele não ordenou que atacasse Ewell inexperiente em campo não sabia o que estava acontecendo e então decidiu não atacar Ewell decidiu que não era praticável porque os soldados dele estavam cansados e que estavam exaustos e ele queria descansar embora embora alguns critiquem Ewell por não seguir as ordens nas palavras de Sanzu a culpa foi de Lee se nós analisarmos aquela famosa conversa entre o rei Helo de Wu e Sanzu naquele incidente com as concubinas do palácio vemos que a clareza nas ordens é essencial naquele momento Sanzu disse se as ordens não são claras a culpa é do general em Gatsburg vemos Lee dando ordens que não eram claras e bastante ambíguas a seus subordinados os reforços da união logo chegaram e fortaleceram a posição deles Lee teria de lutar morro acima Sanzu diz quando o inimigo ocupa terrenos altos não o confronte e se ele atacar morro abaixo não se oponha a ele no primeiro dia da batalha de Gatsburg ao cair da noite Lee confabulou com outro general confederado James Longstreet um homem que entendeu a situação da perspectiva de Sanzu Longstreet queria que Lee abandonasse a ideia de atacar a união em um terreno alto em vez disso ele queria marchar para o sul contornando-o com o cemitério e então para o leste na direção da capital e isso forçará o exército da união a sair do topo cemitério e nos atacar onde estamos e se nos atacarem nós venceremos isso teria sido exatamente o que Sanzu teria recomendado mas Lee disse não ele apontou para o cemitério e disse o inimigo está ali e eu vou atacá-lo ali Lee desistiu de sua estratégia e reverteu para o xadrez Longstreet ficou pasmo ele viu o exército da união embrenhado nos morros e sabia que não deveriam ser atacados Sanzu teria aconselhado contra isso ele teria dito avalie a situação ajuste as suas forças encontre outra maneira de atacar o inimigo mas Lee não deu ouvidos e o segundo dia da batalha de Getzburg foi um verdadeiro inferno pastagens bucólicas foram transformadas em campos de morte lugares como Plum Run Beachwood Charge e Little On Top testemunharam alguns dos combates mano a mano mais sangrentos da guerra o mais terrível do combate mano a mano são as lembranças e durante grande parte da guerra você poderia puxar o gatilho e talvez ver alguém cair talvez mas no geral não esse era um combate bem pessoal com baionetas coronhadas tiros de pistola na cabeça e no rosto e você vê isso e isso tira um pedaço de você e é por isso que havia fatalidades psiquiátricas Deus sabe quantos soldados de ambos os lados se lembram daquela batalha todas as noites pelo resto da vida foi foi muito sangrenta mesmo e no topo de Little On Top estava o coronel da união Joshua Chamberlain e o vigésimo regimento do Maine eles sobreviveram a três ataques confederados e estavam quase sem munição e lá vinha o quarto ataque e Chamberlain ordenou o uso de baionetas antes todos dispararam os dois últimos tiros ficaram de pé e naquele grande momento na história ele ficou de pé empunhando o sabre e deu o comando que ressoa pelos ouvidos da história da infantaria americana sigam-me rapazes avante com as baionetas e lá foram eles as tropas da união atacaram morro abaixo chocados com o ataque os soldados confederados recuaram e contrariando a sorte a união defendeu Little Round Top o princípio de Sanzu de nunca atacar um inimigo em terreno alto se mantém mas isso não impediu Li pois ele ignoraria Sanzu mais uma vez e ordenaria que os seus homens atacassem morro acima mais uma vez Sanzu diz existem alguns exércitos que não devem ser enfrentados e algumas posses que não devem ser contestadas o sol nasceu no terceiro dia da batalha de Ketsburg apesar dos milhares de cadáveres espalhados pelos campos Robert E. Lee o general confederado estava para ordenar que seus soldados atacassem morro acima mais uma vez uma das coisas que você nunca deve fazer numa guerra é nunca apostar numa situação sem saída siga o conselho de Sanzu use um ataque para explorar uma vitória nunca use um ataque para se recuperar de uma derrota e Longstreet entendia isso o general Longstreet novamente sugeriu a Li que deveriam dar a volta no Cume Cemetery e ameaçar Washington a capital para extrair a união das terras mais altas Longstreet entendeu que os confederados estavam numa posição terrível estavam em menor número não tinham o controle do terreno mais alto haviam sofrido baixas terríveis nos últimos dois dias de combate e não existia nenhuma chance real de expulsar o exército da união do terreno mais alto mas Lee sentia que os homens dele já haviam se sacrificado demais para voltar Lee deu a ordem para atacar a carga da infantaria foi liderada pelo major general George Pickett e diz a história que Longstreet estava sentado lá e Pickett disse devo atacar general e Longstreet apenas baixou a cabeça e olhou para longe general devo atacar e Longstreet novamente olhou para outro lado aí ele disse general eu vou atacar e mais uma vez Longstreet olhou para o lado ele nunca deu a ordem de atacar ele sabia que era suicida no sufocante calor de julho 12.500 soldados confederados liderados por Pickett fizeram uma marcha determinada atravessando um campo aberto de quase um quilômetro e meio de extensão enquanto avançavam agrupados milhares foram derrubados pela artilharia e pelo fogo de rifles da união não havia onde se abrigar praticamente não havia distância entre as forças da união e as forças confederadas e as forças da união foram capazes de apenas permanecer atrás dessas posições reforçadas e disparar nos confederados e então os confederados não tinham como se defender mas atestando a coragem dos homens de Pickett eles continuaram avançando até em si e havia uma unidade inteira de um batalhão da Carolina do Sul que marchou direto na direção da artilharia de Rhode Island ela foi destruída por um disparo de canhão a unidade inteira morreu na hora o tiro saiu destroçando soldados membros cabeças olhos havia sangue por todos os lados entre os mais de 12 mil soldados confederados que participaram do ataque apenas 5 mil sobreviveram a batalha de Getzburg terminou Sanzu teria ficado horrorizado com o desperdício trágico do ataque Pickett Sanzu sempre acreditou em usar o intelecto sobre a força e nunca atacar uma força inimiga diretamente se pudesse fazer o contrário em Getzburg Lee não ajustou a estratégia a situações que encontrou ele se recusou a recuar até mesmo quando a situação era claramente irremediável e Lee tirou o chapéu desmontou caminhou até o campo e disse é tudo minha culpa rapazes é tudo minha culpa tem toda razão general é tudo sua culpa ninguém em sã consciência teria ordenado isso o senhor deveria ter ouvido Sanzu no final a sua fara em aplicar a sabedoria de Sanzu é um dos fatores que custou aos confederados a guerra Sanzu diz quando as tropas fogem são insubordinadas caem ou são derrotadas em batalha a culpa é do general em a arte da guerra Sanzu imagina o general supremo como um homem inteligente e astuto jamais precipitado nem arrogante exatamente o oposto do adversário de Sanzu na guerra de Uchu Nandua Sanzu é totalmente contra o comportamento impulsivo o comportamento precipitado ou fazer o exército marchar dobrado para conquistar a vitória pois na mente de Sanzu a vitória vem de um estudo pensado de cálculos detalhados e muito bem preparados embora Nandua tivesse um exército maior e mais poderoso usando a inteligência Sanzu mostrou que era o mestre Nandua correu para a sua capital acreditando que Sanzu estava prestes a invadi-la mas o mestre jamais tiver a intenção de atacar uma cidade tão bem protegida é um engodo para atrair Nandua para uma armadilha que funcionou perfeitamente sem aviso mais de 20 mil guerreiros de elite de Sanzu cercaram as forças de Nandua o ataque surpresa deixou os homens de Nandua confusos ocorreram então uma série de batalhas entre os grupamentos enfraquecidos de Nandua e a principal força de ataque de Sanzu após cada batalha Nandua enfraquecia Sanzu ficava mais forte e Shu a capital ficou exposta Sanzu se juntou a sua força principal e atacou o desorganizado exército Chu e finalmente Sanzu venceu a guerra através da preparação engodo e ataques indiretos Sanzu Sanzu conseguiu conquistar uma das maiores vitórias da história mas tão misteriosamente quanto chegou Sanzu partiu e desapareceu e há várias e há várias especulações sobre o desaparecimento dele uma teoria de que o comportamento dos líderes de Wu o chocou e o desanimou quando o rei de Wu entrou na capital de Shu ficou pasmo com a sua riqueza e então ficou ganancioso e avarento parece então que Sanzu forneceu a este rei ambicioso e potencialmente corrupto essa nova força militar que criou ele também viu o surgimento de brigas internas e talvez tenha sido nesse momento que Sanzu se aposentou dessa vida e partiu para escrever aquilo que ele viu como as lições aprendidas no conflito entre Wu A primeira linha no livro A Arte da Guerra diz A guerra é uma questão de vital importância para o estado é uma questão de vida e morte sobrevivência ou ruim Sanzu sabia que a guerra poderia levar ao desastre e que às vezes a melhor maneira de vencer é não lutar talvez este seja o segredo verdadeiro de Sanzu Frequentemente nações entram em guerra sem se preocupar com o custo que essa guerra terá não só em dinheiro mas também em termos de sofrimento humano não só para eles mesmos como também para os civis e as crianças do país no qual você está lutando esse é o tipo de coisa que encontramos no texto de Sanzu que diz que antes de ir para a guerra é melhor pensar bem e perguntar a si mesmo se os motivos pelos quais você está lutando valem a pena o custo total da guerra ou se existe outra saída como Sanzu diz os zangatos podem ficar felizes de novo mas os mortos não podem ser trazidos de volta à vida ainda assim alguns historiadores acreditam que o gênio por trás de a arte da guerra na verdade não era Sanzu mas sim vários estrategistas embora sua existência ainda seja discutida o seu legado não hoje a arte da guerra é lida por generais diretores de empresas e técnicos de esportes profissionais e embora ofereça um vislumbre das batalhas do passado pode nos preparar para as guerras do futuro Sanzu é muito relevante para nós hoje porque as regras que ele estabeleceu em 400 antes de Cristo são as mesmas regras que aplicamos nas guerras hoje ou deveríamos aplicar as recomendações para a guerra indireta que aprendemos com o legado Sanzu são o segredo para as guerras de hoje porque hoje não há como lutar as guerras diretas pesadas e convencionais porque nenhum exército vai nos atacar de maneira convencional nós teremos de usar os métodos indiretos para lidar com o inimigo que Sanzu recomendou e quanto mais rápido aprendermos maior a chance de sucesso nas guerras futuras Sanzu pode nos ensinar não só como conhecer a nós mesmos conhecer nossas forças nossas fraquezas e o que somos capazes de fazer no campo de batalha mas também nos lembra constantemente de que é tão o mais importante cultivar uma compreensão profunda e fundamental dos nossos adversários para melhor atingirmos as nossas metas e é por isso que o livro é um legado eterno no decorrer da história os princípios de Sanzu guiaram os resultados da guerra devemos então acatar a sua sabedoria ou lutar na escuridão a sua sabedoria 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 Obrigado.